Eu falei, já que eu não posso pedir socorro pra qualquer um, eu vou pedir pra quem eu sei que talvez possa me ajudar. Cheguei na casa da Esté, falei, tô parando de pregar. A Esté falou assim, senta aí porque isso daí aconteceu comigo essa semana, eu preciso te contar. Eu tô falando de uma moça que tem 26 anos, que fica às vezes duas semanas dentro do monte, buscando a face de Deus. Deus, ela é o dobro de tamanho do meu marido, ela pesa 150 quilos, irmão. Você não tem noção do Rio de Janeiro ter um monte chamado céu aberto, são seis horas de subida, mais seis horas andando por cima do vulcão. Falei pra ela, quando você chega lá, o céu tem que estar aberto mesmo. Falei pra Esté, me ajuda. A Esté me contou algo que mudou minha história e eu quero contar pra você. Ela falou pra Deus que tava tão cansada de pregar o evangelho que ela também não queria mais. Que ela ia no monte entregar o dom dela, mas tinha um porém. Já que Deus falava com ela, cara a cara, ela não queria ouvir profeta, ela queria ouvir o próprio Deus. Se Deus não falasse com ela, nunca mais ela subiria em cima do altar. Você sabe o que aconteceu? No Rio de Janeiro tem um monte chamado Cardoso Fonte, no pé do monte tem um hospital. Como a Esté não saía daquele monte, uma moça a reconheceu. Olhou pra ela e falou, você pode orar pela minha sobrinha que tá com câncer terminal no terceiro andar, no CTI? Ela falou pra Deus, eu vim entregar meu dom, mas essa mulher quer que eu ore, eu vou orar. Mas é a última coisa que eu faço. Eu não quero ouvir nenhum vaso, eu quero te ouvir. Se o Senhor não falar comigo quando eu descer, eu vou lá. Aí a Esté tava na ânsia de orar logo, entrou na primeira porta que ela viu aberta. Ela pensou que ela entrou na CTI, ela entrou na UTI. Quando ela chegou perto da cama, ela pensou que era uma moça, era um rapaz. Ela voltou pra trás. Quando ela chegou na porta, o Espírito Santo de Deus gritou no ouvido dela. Você não queria me ouvir? Eu te trouxe aqui porque eu quero falar com você. A Esté voltou. Rapaz todo entubado, cheio de fios. Ele abriu o olho, falou pra Esté, tira a máscara. Esté falou, você tá doido, eu vou te matar. Tira a máscara, eu vou te matar. Na quinta vez que ele falou, tira a máscara, ela tirou. Quando ela tirou, ele estendeu a mão e disse pra ela, assim te diz o teu Senhor. Contou a vida da Esté, do momento que ela nasceu, até o momento que ela entrou aqui no hospital. Falou pra Esté, levanta o lençol. Quando a Esté levantou, ele estava com as duas pernas amputadas. A Esté me disse que nunca sentiu tanto cheiro de carne podre como sentiu naquele dia. Aí ele falou pra ela, Jesus Cristo me tirou da rua, do homossexualismo. Mas a luta foi tão tremenda que eu não aguentei, eu voltei. A condição que eu tô. Aí falou pra Esté. Glória a Deus. Olhou pra Esté e falou assim, olha a condição que eu tô. A Esté começou a chorar. Olhou pro relógio, era sete e meia da noite. A Esté pediu perdão pra Deus e falou pra Deus, me perdoa, porque eu não devia ter falado isso. Aí ele olhou pra ela e falou, põe a máscara. Quando ele pôs a máscara, ele virou a cabeça do lado e morreu. A Esté saiu gritando no hospital inteiro, matei o homem. Matei o homem, matei o homem. Entrou o enfermeiro correndo e falou pra ela, o que que foi? Ela falou, faz uma hora e meia que esse homem tá falando comigo. Pediu pra mim tirar a máscara e eu tirei. Agora pediu pra mim pôr a máscara e eu pus. Ele virou a cabeça do lado e morreu. O enfermeiro olhou pra ela e falou, você tá doida? Ele morreu seis horas da manhã. Nós só não tiramos os fios, os aparelhos, porque o hospital tá lotado. Você não entendeu? O meu Cristo ressuscitou. Até em doze horas depois. Só pra falar pra Esté que não era pra ela parar, que ele era com ela em qualquer momento da vida dela. A Esté desceu no saguão do hospital. Veio um orando em línguas. Outro orando em línguas. O porteiro veio marchando, pegou no ombro dela e disse pra ela, você não queria ouvir Deus? Esté falou pra mim, você vai fazer o que? Eu dobrei meu joelho e falei pra Deus, me perdoa. Porque eu quero te deixar, porque o senhor não deu aquilo que eu fiz. Eu pensei em te abandonar porque eu só tinha 150 reais no bolso pra passar um mês.